Música Música Cacetada O que que foi que... Ô mano, tem a McLaren invadiu aqui a fazenda, parça Ela mirou em mim, parça Caramba Pera aí, não era tua amiga não? Ô, alemão Parça, pega as muni e encosta, mano Ó, é uma McLaren Tá fazendo a rodoviária aí Tá fazendo a rodoviária Se você ver, ela pode matar ela, pai Uma McLaren preta, com capô de fibra de carbono, pai Que porra é essa, mano? Nossa, mano Quase que eu... Desmarro por causa de munição Vem cá, vem cá Pode ficar tranquilo, é tudo... Vida de bandida assim, vem cá Que isso, tranquilo é o que, irmão? Eu achava que era tua amiga, pô Você não falou que era corajoso? Não, mano Você não falou que era corajoso, pai? Tá mentindo, agora quem vai te matar é eu Não, mas pera aí, a mina do nada pegou Entrou ali no bagulho e tal Peguei e falei assim Pô, deve ter sua amiga Deve ser tua amiga Ou o chefe, sei lá Não, não Não conheço aquele cara, não Ainda bem que ele... É homem? Eu não faço ideia, irmão Tinha mó cabelão? É, eu acho que é a máscara Tinha... Como é que chama aquele negócio que as mães usam? Que é cabelo falso? Calma aí, vou dar uma... Peruca? Isso! Piroca Piroca Isso Entendeu? Não, mas pô Ela pegou, você pegou Apontou pra ela Ela pegou pra você Apontou pra você Eu peguei e falei assim, pô, mano Não, mas eu não tenho munição, velho Essa arma é... É de brincadeira Não, mas eu peguei e falei assim Pô, deve ser uma... Saudação de vocês aí Na fazenda Caceta Mano, cuidado com a McLaren Os caras tá de olho em nós, parça A gente não pode deixar de aparato esse aqui não, mano Caramba, eu acho Mano, que susto E aí, averigua aí Tem que averiguar esse lugar aí Esse espaço aí, mano É que é a fazenda pública, tá ligado? Mas tá louco, gente? Não, não é pública Essa aqui é nossa Agora as outras não, entendeu? Sacou a parada? Mano, sacou a parada Não sacou Não, saquei, saquei, saquei Tô sacando Caceta Peraí que eu vou ver se ela tá por aqui Peraí Mano Eu jura? Como que essa menina entrou aqui? Ele vazou já Então, a gente só tá esperando os caras virem pra vocês subirem lá no monte, entendeu? E mano, é um... Era um carro? É, aquele carro é... Top, né? É, é um dos menores, né? Então, então... Mano, tô pensando em fazer um chamado pra polícia Não sei se eu deixei isso aí com a polícia ou como é que a gente faz Mas caramba, você vende maconha, guerreiro! Mas, ué Se, tipo, por exemplo Alguém te sequestra Você faz o quê? Eu ligo pra polícia Mas se eu não faço nenhuma merda, né? Tá, se você vende maconha E os caras te sequestram O que você faz? Eu choro E aí, depois de chorar Aí eu tento fazer Eu vou garantir a sua segurança Eu vou comprar uma arma Ah, então, toma Nossa, vai me dar uma arma? Não, peraí Não sei nem atirar, guerreiro Ó, teste de mira, agora Tá ligado aqueles... Toma O que que tem aqui, pá? Não tem nada aqui Ó, teste de arma Vou te dar arma e você tenta me acertar, tá bom? Quê? Brincadeira, cara É que eu tenho Tourette Gosto de... Tuf, tu é? Tô te esperando aqui fazer uma cota, Jamba Mano, eu tô é cume Demorou Deixa, peraí Mano, esse cara é muito louco Ô, Prior Fala, vou ficar dando uma olhada aqui, ó Se confia em mim, pai Não Nossa Fica até magulado Tá louco Mano Que tipo de saudade... Ô, mas eu acho que se vocês fossem... Não, tô triste agora Que louco Que isso, tu é? Você é o demônio, guerreiro Não precisa assim, não, mano Eu não tô dizendo que você é o demônio Mano, eu tenho muita energia, a verdade não É, deu pra perceber mesmo A pessoa pegou, apontou na tua cara E você pegou e ficou de boa? Não de boa Não tinha como que fazer Eu tava sem, ó Pega a visão Eu tô sem... Me revista Revista? Como faz isso? Não, não me... Depois eu te explico Mas, ó Eu tava sem sem múmulo Hum Tá ligado? O pente tava vazio Hum Tá ligado? Normalmente acontece isso depois que você dá uma esvaziada Não, não Você é no banheiro Ou quando você tá na hora H Ah, tá E eu tô falando agora Não, nossa Imagina, a pessoa caga na hora H Sai fora Então Então, tava no assunto Eu tô sem munição, parceiro Aí, tipo, ia dar ruim Aí, eu apontei a arma pra ele Pra ele ficar com medo Porque ele não sabe que eu tô sem munição É, porque eu vi também Ele não tava com munição Mas, então A gente não sabe quem vai atirar em quem Eu tava sem munição e eu não sei o que aconteceu com ele Pra ele não atirar em mim Pegou a visão? Peguei, peguei a visão Olha, irmão A gente vai dormir aqui, pai Qual que é a fita? Mas o... Ah Eu acho que vocês não deveriam deixar isso aí baixo, não Porque a McLaren aquela lá, pô, mano É meio que um carro único, né Então Então, parceiro Eu já vou falar aqui Eu acho mais fácil aí Porque, pô, mano É a mesma coisa de ter uma Lamborghini aqui A gente dá pra contar nos dedos quem que tem, né Aham Calma aí, vou, parceiro Ô, mano Vocês vão deixar barato o que acontece aqui, parceiro? Mano, que McLaren que era aquela lá? Era uma McLaren Senna? Ó, eu entendo... Então, não deixa barato isso aí, não, parceiro Cê é louco Se cada pessoa que a gente ir fazer o teste aqui Chegar um carro apontando o panorama Tô Tava aqui sem segurança nenhuma Sem munição Como é que eu vou me defender aqui, parceiro? Era uma McLaren Senna, eu acho Ó, eu entendo Eu entendo um pouco de carro Sim, sim Porque eu tinha aquela... Caramba Chegou, chegou Vem cá Aí, então Você quer ir bajar pro... Pra favela explicar as paradas pra ele? Então, eu entendo um pouco de carro, guerreiro Aquilo lá, como... Porque eu tinha a oficina, né Aquilo lá era uma McLaren Senna Senna? É Então, pai O que veio apontando a arma pra nós É a McLaren Senna Pronto Aí, mas é isso Você quer ir balajar pra favela? Não, era uma cena Não era uma P1, não, galera Esse negócio Clica, vai então É uma cena Vem, alemão Vamos aí, ô Opa Gigante Entra um pouco Bota o cinto Botei Ai, que delícia Rapaz, que susto, mano Não, e eu nem tinha um Eu achei que vocês eram amigos O que? Eu nem tinha um Eu achei que vocês eram amigos Aquela McLaren? É Mano, eu juro por Deus, irmão Na hora que ela apontou pra mim Eu fiquei com o cu na mão Eu tava sem munição Não, você apontou pra ela E ela apontou pro seu Aí eu falei, caramba É uma saudação entre eles Eu achei que ia rolar mão-tiro Só que eu tava sem munição Pra dar tiro E também eu fiquei, tipo Em choque de Mesmo se eu tivesse munição Eu não ia atirar Porque é o seguinte Por causa do Não, não era nem 570 e nem a 720 Deixa eu arrumar uma corrida aqui Era a McLaren Senna, mano Eita, Pechão Para aí, para aí, para aí Para aí Tá, pega Pera aí, vê se a McLaren Já não tá ali É, então Qual será, hein? Qual será? Já tô com a arma na mão Aí, vocês vão querer Participar da corrida, mano? Eu não sei correr Muito bem, não, hein? Relaxa, relaxa Calma aí Calma aí Olha, irmão Eu vou guardar minha arma No seu carro, tá bom? Tranca ele Não esquece Ué, eu vou fazer a corrida Com a arma Então, vou guardar um porta-mala Não, vai cair, pô Vai sumir Ah, tá E agora? Agora faz isso Guarda essa coisa aí, mano Tá louco? Só me segue, pai Só me segue Aí, depois a gente A gente irá Benito Sim, sim Fica quieto Demorou Pega Pega 972 Acabei de mandar O 972 que você falou O Tomate tá comigo, tá? O 7-2 Verdade Ô, verdade Eu tenho mais 30 aqui Peraí Eu Eu tenho mais 30 Pra deixar aqui no chão? Hum, não Melhor não Só deixa com você, velho Faz a fila aí, na moral Faz a fila aí, na moral Ô, raposão Tem que ir aqui Lá pra trás Lá pra trás Tem que ir aqui, raposão Deixa eu dar uma averiguada aqui Peraí Gente, gente Quem tá com os carros aqui Coloca lá pra trás do mercado Fazendo um favor Lá pra trás Lá pra trás Lá pra trás Lá atrás do mercado Eu levo lá Ô, Priô Oi Fica aqui junto Que esse carro é o carro pessoal Não é não, parceiro Não é não Então eles vai dar Vai dar carro? Não, os carros já vai ser emprestados aí Tá ligado? Mas cadê os carros emprestados? Calma aí Primeiro eu tenho que comprar o ticket Tá ligado? Quem vende aí os ticket, pai? Os cinza Tipo eu, tá ligado? O que? Entra, entra, entra O pessoal disse Mano, cadê eles? Tipo eu, tô vendendo Então, dá pra mim e pra ele aqui Atraig de mim É 4 mil, pai Caceta Eles vão pronto lá seu pix Eles vão lá Chegar o carro Eles vão pronto lá seu pix Pode seu pix Segundo da fila aí Pode vir aqui Fala mais alto, pai Chega aqui, pô Chega aqui Vem cá Vem aqui, segundo da fila Quem vai comprar? Quem vai comprar? Ah, tá Fica o prior Manana Desculpa aí no bagulho 10, 7, 8 1 mil cada um, tá ligado? Arrumeu aí Entendi São quantos? São 3? Tá, tem um Mustang GT Paguei os 3 já, pai 10, 7, 8? Não sou nada não, pode ser 10, 7, 8 Ô irmão, deixa eu te perguntar uma coisa Você é aí do cinza Ô de cinza Como é que é teu nome, guerreiro? Pronto, pai Pode chamar de VR Aí, mandei pra você 12 mil, pai Chegou não, parceiro Como assim não, mano? É o Laranjinha, pai Porra é essa? A gente vai sair aqui então Pobre mim Nossa Passa pra mim o do amarelo e o do verde lá Calma aí só um minuto Cara, só tem Pagani Huayra, mano Pagani Huayra não é um carro bom Os carros são todos aqueles lá? Qualquer um Acho que não Acho que não, não A gente vai ter que ir pra um lugar pra pegar os carros Pelo que eu sei Rapaz, então o dono de tudo aquilo ali é muito rico? É muito Ah, o McLean lá Vou chamar o nome de vocês aqui só Mato D-Rock E aí, meus cria Vocês estão bons? Bom Opa Ó, D-Rock O dele ali é Qual seu nome? Preciso saber o nome mesmo Não, pode dar o Vulgo, parceiro Só pra ter algum rabisco aqui Aí, esse aqui Qual seu nome, pai? É Vulgo, Vulgo, Vulgo Sei lá Vulgo sei lá, anota aí Isso Ô, velho Passa três aí pra eles Aí, por favor Três Tá Traz três tickets aqui pro rapaz De verde aqui do meu lado Cadê, por favor Eu entreguei tudo pra eles Pode passar pra eles aí Quero ver quem vai ganhar essa corrida aí Tô com uma chave de um Lancer aqui De um Tesla Mas como é que vai ser? Eu não tô entendendo Seguinte, vocês não pegaram lá no aplicativo A localização Cuidado, é mago, né? Não, não A gente tava passando E a gente veio aqui Entendi Pega o celular Vai ter um tipo web ali E agora? Caramba Porsche Esse é o velho A localização de baixo É a localização Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, mano Eu não recebi nada Quem recebeu? Aí, você recebeu? Recebi nada Não, eu sei Calma aí Mas qual dos três é melhor? Tesla? Lancer? O quê? Você não pegou o ticket, pai? Peguei nada Pô, dá pra pagar mais um aí pra ele? Que ele não pegou Mas você já não pagou? Eu paguei mais Pagou doze Eu paguei doze Doze ticket? Não, doze mil Ah, tá Que era pra ser seis Paguei doze mil E agora vou Tenho que pagar mais Qual que é a melhor? Tesla ou Lancer? Agora recebi três Agora tô finalizando O negócio tá com quanto? Peço desculpa, pai Fechou, mano? Tá com três? Eu tô com três Chega aqui, eu Deidão Tá, Mac, tá, Mac Tá, todo mundo com ticket Fechou Falou, pai Vamos lá, escolhermos os carros É que eu não tô Não tô te ouvindo, não, direito, mano Chega aí Olha o pizza aí Três aqui Dos meio, dos meio, pai Dos meio Quanto você tá indo, meu filho? Ah, não sei É aqui que escolhe os carros? Eu acho que sim Só vamos Tá, pega Tá, Huayra 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 Gente, gente Quem for correr Escolhe qualquer carro aí Que tá aí na garagem Tá, qual cor, molecada? Rápido Pegou o ticket Vermelho, amarelo, preto Ô, mano Eu te dei o ticket sem querer, velho Tu pode me dar aí? Acho que tu tá com dois aí Aí, ô Eu não Eu te dei o ticket pra Pô, esse de amarelo aqui Então, eu acho, mano Pegou também, não Peguei nada Peguei nada Vamos aí, vamos aí Escolhe seu carro Eu vou nesse Nesse rosinha aqui Ei, ei Esse amarelo Amarelo Então vai Eu não vou correr não Vou ficar só de perder Última vez que eu fiz Calma aí Para aí na saconinha Para aí na saconinha Isso, 19, 7, 6 Então, como é que Como é que faz pra pegar É só pegar o carro? É, pega o carro e vai pra localização nova Que mandaram aí Ah, último Chegou, chegou E esse não Onde você deixa Com dois tickets Vai reto aí Pode ir Qualquer carro ele Não, eu não peguei ticket não, mano Demorou Eu tô com o ticket Ô, Pri, ó Você tem que ticket, né? Eu tenho 3 Então, bota o centro Bota o centro Já tá Ó, onde eu marcar pra você no GPS Vai lá, demorou Manda aí Caceta E aí Nossa senhora Ele é meio Ele é meio bruto Esse cara aí, né? Calma aí Para aí, para aí Ô, Talo Calma Alemão Rapaz, você tá Diante aqui De um Pagani Huayra Esse carro aqui Não é muito bom não, viu? Ele é meio descontrolado É, só vamos Só marcha Eu não fui de P1 Não peguei carro Porque a última vez Que eu fui Foi de corrida Nem te conto O que aconteceu O que? Eu posso nem lembrar Do que aconteceu Eu só vi meu carro Capotando Tá ligado? E... Não lembro de mais nada Ó a filhinha bonitinha E veio você Pra estragar a fila Beleza Caramba Eu sou o único Amarelo aqui, mano Ué, porque o diferente Aí tá com aerofórdia É, diferenciado, né? Ah Só que o meu vírgula Tá quebrado Ok, espaço Por cima do carro não, rapaz Dá mais aderência Aerofórdia aí 3 mil don'tune, hein? 3 mil don'tune, hein? Opa, aqui, ó Opa! Aqui, ó No amarelo Ô, eu Ô, caçamba Ele volta, ele volta É, tomara O que que ele falou Que eu não entendi nada? Nada Ah, beleza Ô, sai da fila Sai da fila e vai lá Nele Ah, tá Opa, no amarelo Opa, aqui Ô, ô, ô Pô, eu vou dar um tiro na cabeça dele, velho Na moral Tá me tirando O que é isso? No amarelo aqui Dá o don'tune no amarelo aqui, paizão Ô 67 mil Demorou Entra aí, ué Dá o don'tune Xiii Colangueiro Ih Ramelou Aí não, pô O mano falou, falou, falou E gozou Não Aí, ô Ô, tuê Eu Não foi essa raposa aí que pegou e apontou a arma, não? A gente não pode conhecer pela máscara, entendeu? Ô, pera aí Só peguei e falei que Que tava passando aí, né, caramba Então A gente tem que tá vendo, entendeu? Porque se for ela, eu vou comer o cu dela Que isso Já viu um ser humano comer um animo? Rapaz do céu Que jogo errado Eu como frango, ué Que jogo errado Ô, relaxa Eu como Como carne de boi Como frango Como pombo Caramba Caramba, o São Paulo ganhou Eu nem acredito Ah, não, véi Fiquei até triste agora O quê? O São Paulo ganhou Ah, tá Achei Olha isso E nem ficou com remorse Do que falou Que beleza Tá, qual que vai ser a parada? É correr Correr o quê? Ou morrer Não, mentira É só você pisar no acelulador, pai Pisar na onde? Acelulador Mas já falei pra tu Não sei falar muito bem, não, véi Você tem a língua presa? Hum, hum Fazia fono? É que Hum, hum Aqui o árabe, pai É diferente do português É muito diferente Fala alguma coisa em árabe aí Entamele É como você está Entamele Entamele Entamele